Eu quero chamar aqui pra conversar comigo o Érico Luiz. Érico Luiz, ele que é presidente da Cooperativa de Transporte por Aplicativo no Piauí. Pode vir pra cá, meu irmão. Seu microfone já está. Leilig H. Deodó. Paz, seja bem-vindo mais uma vez. Que agradeço. Aqui no programa. Agradecer a presença nessa grande audiência que é o Rota do Dia. O Rota do Dia e você, como sempre, muito bem acompanhado e assessorado pela nossa amiga Raquel. Vem pra cá, ele. Chega mais pra cá. Eu sou fedeceito, mas eu não morro, não. Eita, Érico, meu irmão, me diz uma coisa aqui. Eu fiz questão de trazer você aqui no programa hoje pra gente falar da situação dos entregadores pro aplicativo, que a gente está vendo um movimento muito grande. e aí eu queria ver com você o que você falasse pra gente o que está sendo preparado aí pra segunda-feira, né? Exatamente. Primeiramente, boa tarde ao meu amigo Valberto Dourado, a prestador, a toda audiência do Rota do Dia, especial aos entregadores por aplicativos e motoristas. Mas só corrigindo, porque não é um trabalho de luta só dos entregadores, e também dos motoristas, porque é uma classe única de trabalhadores por aplicativos. Eu sempre vou dizer que a única diferença hoje do trabalho de quem está numa moto pra quem está num carro é somente a quantidade de rodas. Porque hoje o entregador, ele leva pessoas também, ele faz o transporte de pessoas, tem o Moto Uber, Moto 99, e nós, motoristas por aplicativos, também levamos produtos, alimentos. Então, está tudo na mesma dinâmica, né? E os problemas também são iguais. A questão da usurpação da taxa das operadoras, a questão da violência, combustível, e agora essa questão das blitz. E como você bem falou, nós estamos preparando pra segunda-feira uma grande mobilização de motoristas por aplicativos e entregadores juntos, no sentido de trazer de volta, pelo menos durante 30 dias, aquela lei que foi colocada por meio do deputado estadual Franzé durante a pandemia, que proibia a retenção de veículo de transporte por aplicativo nas blitz. Que era aquele período que todo mundo estava em casa de quarentena, sem ganhar dinheiro, sem pedir o carro do aplicativo. Ou seja, a demanda caiu muito e o trabalhador não tinha como honrar a dívida, honrar o compromisso da sua documentação. E a situação agora é parecida. Por quê? Porque, de uma hora pra outra, se instalou muitas blitz em toda Terezina. Quero deixar bem claro, nós, trabalhadores, não somos contra as blitz. Nós somos a favor. Essas blitz ajudam a apreender motos e carros roubadas. No entanto, meu querido Dourado, o que ocorre é que o trabalhador não teve tempo pra se planejar e agora ele vive correndo de blitz. Ele não está conseguindo trabalhar tranquilo nem pra pagar as contas dele, nem pra regularizar a documentação. E o que acontece com isso? Se criam centenas de grupos de WhatsApp avisando onde estão as blitz, comunicando onde estão as blitz, e isso atrapalha não só o trabalhador, porque a sociedade no geral, porque fica se avisando dentro do grupo de WhatsApp e ali a gente sabe que tem criminoso infiltrado. É inevitável no grupo de 1.500 pessoas não ter alguém ali querendo informação pra saber onde é que existe uma blitz. Então, o que nós queremos? Nós não queremos fugir de blitz. Trabalhador não foge de blitz. A nossa demanda é chegar até os vereadores, até a Câmara Municipal. Nós vamos começar a concentração, segunda-feira, às 9 horas, lá na Praça da Igreja de Fátima. De lá, nós vamos sair até a Câmara Municipal pra buscar o Enzo Samuel, o presidente da Câmara, que entre em diálogo com a Prefeitura pra que a S-Trans flexibilize essa questão das multas, essa questão das blitz. E de lá, nós vamos até a Assembleia Legislativa pra entrar em contato com o presidente da Assembleia, o deputado Franzé, pra tentar aprovar aí, mais uma vez, essa lei que, durante a pandemia, flexibilizava pros trabalhadores por aplicativo não terem carro retido, não ter carro tomado na blitz. Então, nós queremos só esse prazo pra poder trabalhar tranquilo e regularizar nossas dívidas e colocar a documentação em dias. Meu irmão, vamos ser justos aqui. Eu vou dizer pra você que eu passei aqui esse tempo todinho e você também deve ser testemunha disso, porque aqui também, você também já usou esse espaço pra falar em relação à fiscalização através das blitz. Porque ajuda o pai de família, ajuda o trabalhador e ajuda principalmente aquele que teve seu carro ou sua moto roubada. E quando se depara com a blitz, automaticamente, né, quanto maior o número de blitz, menor o número de carros roubados. Então, eu estaria aqui prestando um disserviço pra sociedade se eu estivesse pedindo a diminuição do número das blitz. Porque também o comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí esteve aqui e esse foi um apelo que a gente fez pra ele. E, conversando com você, ficou mais claro pra mim que nem você e nem a categoria está pedindo pra que não seja feita a blitz. Está pedindo uma oportunidade pra que os trabalhadores tenham tempo pra regularizar a situação de cada um deles. Isso, exatamente. Ele entra na blitz, não precisa correr, o motorista, os agentes, os policiais verificam se não está ocorrendo nenhum crime ali. Porque, às vezes, tem um cara que é disfarçado ali de trabalhador por aplicativo. Ele não está trabalhando por aplicativo. Ele está com a bag e está ali fazendo alguma coisa errada. Então, verifica se ele não está cometendo nenhum crime. Não está. É trabalhador. Se ele estiver em atraso, notifica, dá um prazo de 30 dias. Após os 30 dias, ele vai trabalhar 30 dias só pra tentar apagar a documentação dele. Após os 30 dias, se ele não conseguir regulamentar e cair de novo numa blitz, aí já não é mais problema do Estado e nem nosso. E, Érico, você fala relacionado à categoria, mas em relação a quem está 3, 4, 5 anos atrasado ou só em relação à documentação do ano anterior? Como é que vocês estão trabalhando? Foi importante hoje no Twitter do governador Rafael Fonteles o anúncio de vários benefícios. Agora, nós vamos procurar saber se é pra carro e moto também. O que eu estou sabendo preliminamente é que é só pra moto, mas nós vamos verificar se vale também pra carro, que é um desconto bem interessante pra quem está com vários anos em atraso do seu IPVA. Então, isso já facilita muito pra nós, trabalhadores de prolificativa. Agora, não sei se vale também pra o motorista ou se é só pra o motociclista, o entregador. Portanto, nós vamos se informar melhor pra poder divulgar isso. Mas, como eu lhe falei, com essa situação de brites instalado em toda a Terezina, nós não somos contra, até porque tem outra situação, Valbert. O que acontece é que essas brites também estão evitando que muita gente saia de casa à noite pra beber com o carro, pra dirigir e beber. Então, se o cara deixa o carro em casa e vai de aplicativo, é mais seguro pra ele, evita com que ele caia numa blitz e passe pelo teste do bafômetro e vem aquela multa. E ainda dá a oportunidade pra um pai de família ganhar o dele lá. Exatamente. As blitz nos ajudam em vários aspectos. Vou reiterar aqui. A classe de trabalhadores por aplicativo não é contra blitz. O que nós não queremos é fugir de blitz. A gente quer entrar na blitz e ter a oportunidade de ter um prazo pra regularizar a documentação, pra colocar tudo em dias. Certo? Então, deixar claro que essa nossa manifestação é pacífica. Ela também quer descartar... Olha, eu vou até mandar um aviso aqui. Nós não queremos que vá pra essa manifestação. Motociclista que vá fazer grau, que vá... Lá é uma manifestação pacífica de trabalhadores, de pessoas que querem honrar o seu pão de cada dia e nós vamos procurar as autoridades de forma a dialogar com elas pra conseguir esse benefício pros trabalhadores. Nós temos, em média, quantos profissionais relacionados aos motoqueiros, né, delivery de moto e aos aplicativos Uber. É, aplicativo. Nós temos aí numa faixa de 20 mil somando as duas categorias. 20 mil somando as duas categorias. 20 mil trabalhadores. E eu só quero deixar bem claro, na última manifestação que a gente fez, dois ou três trabalhadores ficaram, né, fazendo o grau e eu quero aproveitar a grande audiência do seu espaço pra dizer que nós estamos mobilizando trabalhadores de verdade, não é rolezinho, é realmente aquele pai de família que sai pra fazer suas entregas, é o pai de família motorista que sai pra trabalhar, que nós estamos mobilizando pra fazer com que ele tenha esse benefício. Que é o que está acontecendo, Valberto, que está sendo criado muitos grupos de WhatsApp avisando onde acontecem as brits. Claro, o motorista não quer cair na brits, ter o carro retido, vai ficar. Como é que ele vai pagar as contas? Como é que ele vai sustentar a família? Então, a gente quer dar esse benefício, trazer essa ajuda com o diálogo com as autoridades. Enfim, e através do seu programa a gente tem comunicado muitos deles. Pois aproveite aquela câmera ali pra você fazer mais uma vez a convocação pra esses profissionais que aqui, gente, mais uma vez eu quero reiterar, eu não estou pedindo e o Hérgio Luiz também não está pedindo que as brits elas não sejam feitas. O que ele está falando aqui, eu entendi muito bem, é uma oportunidade, né, é pra que o tempo seja prorrogado por mais 30 dias, né, que isso já foi feito lá no passado, pra esses profissionais da área, eles poderem trabalhar e pagar o que está atrasado aí no veículo deles. Exatamente, até porque a nossa dinâmica de trabalho é diferente de qualquer trabalhador. Trabalhador comum, ele sai de casa, vai pro trabalho sempre naquela mesma rota e volta. O motorista de aplicativo, o entregador, não, ele circula a cidade durante o dia inteiro, então ele vai cair no mínimo duas, três brits, então isso é muito difícil pra aquele que está procurando se regulamentar. está procurando pagar a sua documentação em atraso. Então, aproveitando a oportunidade que você me deu, quero mais uma vez aqui convocar em peso toda a classe de trabalhadores por aplicativos, motoboys, entregadores, motoristas a se unirem nessa causa, pedir aí ao governo do estado, à prefeitura, que dê mais um prazo aí, essas brits vieram assim, de uma forma muito repentina, muito abrupta, nós não estávamos preparados, tem muita gente passando dificuldade, aqueles que não estão passando dificuldade, que estão com a documentação em dias, parabéns, maravilha, mas existem muitos motoristas que passaram por infortúnios difíceis, motoristas que batem o carro, motor do carro com essas chuvas, motoristas que tiveram problemas de saúde com a pandemia, que não teve condições de colocar em dia sua documentação, então nós temos que ter empatia, ver a situação daquele trabalhador que está em dificuldade, portanto, segunda-feira, dia 6, às 9 horas, o ato começa na igreja de Fátima, ali na praçinha da igreja de Fátima, na zona leste, tudo bem? Meu irmão, muito obrigado, quero te agradecer, levo um abraço para a Raquel, e a gente está aqui sempre à disposição. Raquel, eu gosto muito de você. Ô Glória, é desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Um abraço. Gente, segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, lá na praça da igreja de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, você, trabalhador, por aplicativo, aí, é convidado a se fazer presente para lutar pelo seu, eu não vou dizer o seu direito, não, lutar por esse benefício que o nosso amigo Érico aqui, juntamente com amigos da cooperativa, estão buscando para você. Eu não posso esquecer, só, por gentileza, mandar um abraço, lembrar aqui das entidades que nos apoiam. Todas as entidades que estão envolvidas, a Amatep, a Associação de Motoristas por Aplicativos, a Amap, a Associação dos Amigos por Aplicativos, o Sindimap, o Sindicato de Motoristas e a Senap. Todas essas entidades estão juntas, irmanadas e abraçadas nessa grande mobilização. Obrigado a vocês, parceiros, e um abraço também para o Maxwell Klinja, que pediu para eu mandar um abraço lá para a oficina Catraca. Então, para mim, que está tudo bem. Deu, foi certo. Alô, Catraca! Um abraço, meu irmão. Tudo de bom, viu? Obrigado.